Atacos Homem Não Sim Não estou Bem bem A dezenas que é Opa-se-me a bicharquei Acho que as homens... Ah, não! Bem-vindo, bora-bora Wait... Wait... Eu já vou para aí? Eu te ajudo Não me ajuda não O dinheiro é só para mim Não, eu preciso morrer Ah, pera Espera que eu tinha melhor Eu te ajudo a morrer Esse gajo erra todos os tiros Quem? O gajo O gajo burro Com a bilhão Com a pistão Erra quase todos os tiros Eu vou aqui no meu caminhão O gajo E o gajo Há com um tanto zombie É no papá Oh, oh E o Miguel vai morrer Não é? Foi o zombie? Sou sim Foi eu que te matei Não é? Sou eu que estou à frente Agora não Mas é... Fui eu Eu e os meus irmãos Eu ainda estou vivo Não... Ah! Isso Ah! Explosivos zombies! Matem os explosivos zombies Não! Explosivos zombies! Pulses zombies! Noooooo Matem os zombies performance Não, 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 não Não! Não, não! Não! É o rono Gostão Mataram Olha lá, Miguel Olha, olha! Ibrd Olha, minha dor Ah, Deus do céu! Meu Deus! Não sei pra que você ia ter ido até o tempo! Burra! Ah, morreu! Hum... Burra! Ah, ai eles vão me virar! Oh, meu Deus! Vamos todos! Vamos! Vamos, meu Deus! Não é? Ai eles! Só vem ninguém! Com tantos amiguitos! Ganhei din-din! Eu também ganhei din-din! Quanto dinheiro tu tens? Calma, calma! 3.223 O quê? O papo com pistolas? Tu é burro! Ok, mas... Sabes como é que eu ganho este dinheiro todo? E agora já não morro? Hum... Nem tenho o mega-tank zombie solzinho! Eles ajudaram-me depois a fazer aquilo! Eu não morro! Venho-me atacar à vontade! Não! A fazer-me civilizado! Agora... Ah, agora... Já acabou! Já acabou! O tank zombie solzinho? Mega-tank! Ah! Eles ajudaram-me a respirar! Deixa estar! Não! Mata! E da areia! Tá bem! Mata! Me dá um comigo aqui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Fui! Eu fui! Fui! Estamos todos a matar! Meu garante! Eu fui! E aqui, olha. Onde? Então vou comprar. Carlinhos, Santos. Eu vou comprar nova dama. Pichão normal. A capadeira. Quero ver. É a tá. Ei. Eu vou comprar. Eu vou comprar um pet. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Zombies. O nova zombie é o último. E eu vou comprar o. O ice zombie. Comprar. Comprei o ice zombie. Tchau. Gun. Eu vou comprar a segunda. Pissola. Estamos. Aqui a matá-los. Nós depois vamos comprar pistolas. Eu já estou a comprar várias. Foda. Foda. Mega tanque zombie. Eu quero a última. Aqui. Aqui. Eu já te ajudo. Ai. Não quero pistola. Não quero. É que é que é bom. 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 Suzi. Foda. Comprar a tua. Comprar a tua. Comprar isto da tua. Mas comprei o zango. Comprar. Já comprei. E agora quero usar. Já comprei. O zango já comprei. Ante. O zango já comprei. Eu não vi mega-tanto! Oh, eu aqui... Vendo na minha cara, que é o pô-de-se-rar! Isso! Oh, querido, querido? E o meu que é o outro? Fogo, mas eu não consigo! Não vais conseguir pegar nas armas! Também não consigo! Tu pegaste na primeira, na de cowboy? Peguei muitas! Estou no teu corpo! Sou zombi! Oh, porquê que eu ainda não fui? Também é zombi? Sou! Sou este! Oh, mega-tanque! Matas eu! Matas outro zombi! É só ser zombi para ir ver quanta vida tem mega-tanque! O mega-tanque não tem zombis! Sabes que eu já tenho para ir o explosivo zombi? Só que não está a aparecer! A inventada de zombi! E que pede? Oh, eu já comprei mais! Pô, eu já comprei mais! Pô, isto é abogado! Ah, não deu certo! E então pessoal! Este foi o giro! Espero que tenha gostado! E até ao próximo fucking video! Tchau! Tchau!